A gente reclama das condições precárias para acompanhantes do Hospital da Restauração. Segundo ele, cadeiras furadas, rasgadas. Olha essa imagem aí da cadeira, tá vendo aí? Ó, ó. Como é que vai se deitar? Isso é um hospital, é. Você se deitaria numa cadeira dessa, na sua casa, hein? Além disso, não tem tampa no vaso sanitário, lá no banheiro. Também não tem boxe, nenhuma cortina na área de banho. Nem cortina. É água fria mesmo, gelada, viu? Em nota, o Hospital da Restauração disse que as cadeiras disponibilizadas para acompanhantes nas enfermarias passam por manutenção periódica. No entanto, pelo tempo de uso e falta de cuidado dos usuários, algumas acabaram se deteriorando mais rapidamente. O HF também informou que está em fase final para aquisição de novas poltronas. Já a situação dos banheiros, o Hospital da Restauração não se pronunciou. Olha, me mostra aí a poltrona, vai. Você conhece aquela história de conversa com o boi do Mino? O boi fica assim, né? Vocês estão de conversa comigo, né? Eu acho o seguinte, para se colocar para a gente, não, porque a gente vai comprar, não sei o quê, nada. E você retirou, isso é um hospital. Uma esfuma dessa, nojenta, que deve estar cheia de bactéria, num hospital. Aí você ainda manda uma moda para mim desse jeito. Ah, pelo amor de Deus, cadê o secretário de saúde, hein? O bom secretário foi, é outro agora, né? Ah, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha.